Fala galera de Fortaleza, aqui é a Aline Rosa e eu tô passando aqui pra contar pra vocês como vai ser o nosso Bloco Vale na quinta-feira de Fortal. Bom, a primeira novidade que eu tô levando pro Fortal é o Bloco Vale, um bloco que a gente já tem aqui em Salvador há alguns anos. Não sou boa de conta, mas há alguns bons anos e é um sucesso sempre, ele todo ano sai esgotado, então é o meu xodó. Então a gente já levou o Bloco Vale pra o Carnatal, pra alguns outros lugares e agora vamos estrear no Fortal que vai ser incrível. Tô colocando toda a minha energia pra esse momento que vai ser muito massa. A última vez que eu fui no Fortal já foi incrível, foi a primeira vez em carreira solo, eu fui puxando um largadinho e foi um pontapé inicial pra gente fortalecer agora essa união, levar o vale. E foi um momento, foi um momento muito marcante, eu fui muito bem recebida, o público, enfim, foi um carinho imenso comigo. E aí falou, pô, preciso voltar com o meu bloco aqui. E aí foi que juntamos todas as forças e tamo lá. Eu tenho um repertório de mais de 300 músicas e a cada lugar que a gente vai, a gente estuda um pouco o que o público quer e mais ou menos isso a gente coloca no trio, no som, pra galera curtir mesmo. Então assim, eu fiz dois shows esse fim de semana que o repertório, um foi diferente do outro. Às vezes acontece isso. E no Fortal eu vou fazer um resgate da minha carreira toda, de 20 anos de carreira, 10 de carreira solo. Então eu tenho muita coisa pra explorar, muita coisa pra contar. E queira ou não é uma comemoração, né? São 20 anos eu tô fazendo esse ano de carreira. Então, com certeza tá sendo especial pra mim também nessa data. Eu tô produzindo umas músicas, umas canções e acho que não vai dar tempo pro Fortal. A gente tentou, mas acho que não vai dar. Pode ser que mude, né? Mas eu tô produzindo algumas músicas porque as pessoas, os meus fãs sempre me pedem músicas no meio do ano e tal. Eu foco muito no verão, no carnaval e agora eu tô querendo dar esse presente pra eles. Alô galera do Diário do Nordeste, três dicas pra curtir o Fortal. Primeiro, se hidrate bastante, beba muita água. Porque, né, você vai... tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Segundo, vá bem confortável, esqueça salto, vá de tênis, vá tranquilinho, vá de boa. Terceira dica, beijo muito, 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 muito. Beijo por mim até, que eu tô aqui, vou tá lá em cima só curtindo, só vendo você se beijar. Desde que a outra pessoa também queira te beijar, né? Então, vamos assim. Um beijo. Tchau.